Música Tô vendo mano logaritmo Daqui a pouco ele vai tá no corre na função Bem aqui mesmo dá pra ouvir O chão fino misturado junto a oração Tô vendo mano logaritmo Daqui a pouco ele vai tá no corre na função Bem aqui mesmo dá pra ouvir O chão fino misturado junto a oração Na rua é só fumaça pro céu Vai formando o véu Quem é réu e quem julga quem As lamas só guichê de bordel Onde a rua é hotel Pras bebel que se sente bem Tomando um chope e um bar As vezes open bar Mas não é pá de ajudar ninguém Gosta de ostentar E se é seu gosto entrar na sua onda Não cai nada bem Chora seu leite derramado Mamífero folgado Mamando mais sonífero morno Dormindo no tempo com a certeza Que o sonho tá correntado Virou uma caixa de surpresa Cê vai acordar assustado E quando acordar talvez já seja tarde Mano com a impressão que ontem A tarde cê só tinha nove anos Envolve os plano Promove os pano Comove as tia Como as vadia o corre tá pagando O sangue escorre da navalha na loucura Para a pernalha na fornalha ele mistura Moleque de bloco na esquina do gueto Montando as manufaturas Tem beck pro bock da mina do bico No beco manufatura Circo dos horrores que encanta a molecada Nariz vermelho e branco Quanta palhaçada Vidas jogadas mas que dados num cassino Se tornarão piadas da ironia do destino Tô vendo mano logaripto Daqui a pouco ele vai tá no corre na função Vem aqui mesmo dá pra ouvir O chão fino misturado junto a oração Tô vendo mano logaripto Daqui a pouco ele vai tá no corre na função Vem aqui mesmo dá pra ouvir O chão fino misturado junto a oração Pequenas empresas, grandes negócios Inferno nos trópicos vendendo morte Diabu como sócio Trabalhando com matemática básica Mais vício, mais lucro, mais gente Morta de forma trágica Economia baseada no narcótico Foi o que sobrou Se Deus é brasileiro ele fugiu, não voltou Cobas rasas, capisulas pelo chão No litoral, cidade e sertão Armada guerra fria servindo pra chapa esquentar Ratatatatatatata Outra criança aprendeu a atirar pela fronteira Entrar sujeira pra vender Arma pra matar, morrer todo possível Pra ver o povo se fuder Panela de pressão, bum Feijão voando no teto Morte prematura do feto, vai da merda, papo reto Vida do crime, é suspense de Hitchcock Droga, arma Kalashnikov Nosso coquinho é Molotov Eles tem glock, granada, metranca, fuzil, engatilha na cabeça, hashtag partiu Metralharam tiozinho da Paraty, ratatá, fim sem graça e não é patati, patatá Os moleque nem tem 15, tão com erva na mão, serva latão Dividido entre as pedras ladrão, desculpa mãe, a culpa não é sua, é da influência Que me fez ser nota azul nos boletim de ocorrência Ele acena na cena da pena, e a pena é a prisão, não de ventre, algema da Atena Onde alegam que o futuro da criança tá bem lindo, mas um click-clack some igual poupança Bamerindus, outra vizinha fofoqueira na sua porta fala Que já viu uma morta-bala dentro de um porta-mala Fala baixo, ei psiu, eles tão na esquina, depois dessa ela sumiu igual cartão de vacina Solta os cachorro, traz as paniquete, quem é que não quer morder onde tem rango e cash? Não se preocupe com as barras que esse bando investe, é só pra nos livrar das garras desses rango e cash E essa luta mancha, enquanto embolsa um dinheiro, puta prancha, em um banco embolsa um primeiro Puxa a prancha, lucra a França e gozam, nossas vidas em um canto encostam Tô vendo o mano logo ali, daqui a pouco ele vai tá no corre na função Vem aqui mesmo dá pra ouvir, o chão fino misturado junto a oração Tô vendo o mano logo ali, daqui a pouco ele vai tá no corre na função Vem aqui mesmo dá pra ouvir, o chão fino misturado junto a oração Vem aqui mesmo dá pra ouvir, o chão fino a pouco ele vai tá no corre na função Vem aqui mesmo dá pra ouvir, o chão fino a pouco ele vai tá no corre na função